Música Mostrando as novidades de piscinas, varanda e jardim, nós vamos conversar com o organizador e promotor da Expo Lazer, que é o presidente da Francal, Abdala Jamil Abdala. Abdala, essa feira vem trazer as últimas soluções de um segmento que cada vez mais cresce, principalmente dentro, fora das residências. Tem gente que tem piscina dentro de casa também, você sabia? Tem pessoas que tem piscina dentro de casa, tem spa dentro de casa, tem lazer dentro de casa e essas pessoas poderão vir aqui, no pavilhão amarelo do Expo Center Norte e se interagir com o que está sendo exposto aqui de hoje até na próxima sexta-feira. A Francal se sente orgulhosa, essa é a 19ª edição da nossa feira. A gente tem uma história, uma história que aconteceu com o crescimento do mercado, a Francal cresceu junto e, consequentemente, hoje, na 19ª, a gente pode ver como o mercado se profissionalizou, vendo aí produtos de tecnologia, produtos de moda, de moda que agrada... Arquitetura, arquitetura, decoração. Exatamente. Então, quem tem uma área de lazer, ou num prédio, ou num clube, ou num hotel, ou na própria residência, pode vir aqui, porque aqui vai encontrar todas essas opções para ter uma vida mais saudável e mais alegre. Aqui nós temos as últimas tecnologias em iluminação de piscinas, tratamento de água com os produtos mais naturais possíveis, aquecimento de água, construção de piscinas, seja de concreto, de vinil, de fibra, enfim, tudo aquilo que vocês podem adquirir, comprar de mais novo nesse segmento, nós vamos mostrar para vocês com a nossa cobertura da Expo Lazer. Nós conversamos com a Abdala Jamil Abdala, que é o presidente da Francal, essa que é uma das principais promotoras do nosso país, que realiza a Expo Lazer com muita eficiência e muito sucesso. Muito obrigado, Abdala. Eu que agradeço a você, Otávio, que sempre cobra os eventos da Francal, divulgando não só aquilo que a Francal faz, mas principalmente aquilo que os expositores, mais de 4 mil expositores que participam das 14 feiras que nós temos hoje, mostrando como o mercado é dinâmico, como o mercado é profissional e como o mercado colabora com o bem-estar e com a geração de negócio no nosso país. A ferramenta das feiras, a mídia presencial, onde aqui são realizados todos os negócios que vocês vão ver nas principais lojas, principais home centers de todo o nosso país. Obrigado. Eu que agradeço e vamos continuar colaborando com a economia brasileira.